Pessoal, eu vou explicar porque é que estou emocionado e porque é que estou chorando. Emocionado. Porque eu vi muitas lágrimas, eu vi muitas lágrimas pessoas, das pessoas, este ano. Eu vi o Gamar a chorar, eu vi o Guga a chorar, eu vi o Vitor a chorar, eu vi o Ucrá a chorar. Eu vi muita lágrima neste ano. Essa merda estava marcada cá dentro. A gente tinha que limpar as lágrimas, tinha que se transformar em alegria. O sentimento que eu sinto por cada um de vocês, alguns já estavam marcados na minha história eternamente, não precisavam de fazer mais nada. Mas por todos, Estado, Direção, Presidente, toda a gente, todo o Estado, se não fossem vocês, todos juntos, se não fôssemos nós todos juntos a dar as mãos, a gente não ia conseguir. Se eu vi mais alto, é porque tive a ombros de gigantes. Foi porque tive aos ombros de gigantes. E vocês são os gigantes desta história. São todos vocês, são os gigantes desta história. Eu nunca mais se pode esquecer do que foi feito aqui. Nunca mais se pode esquecer desta época. A gente não está abraçados num momento de alegria. A gente esteve abraçados em todos os momentos. E nunca nos traímos, nunca nos escondemos. Vemos sempre a cara, sempre fomos honestos, sempre fomos sérios, olhar uns para os outros. E nunca nos abandonamos uns aos outros. E é por isso que estamos a fazer a festa hoje. Estou muito, muito agradecido a vocês. Do fundo do meu coração, já estavam, por causa da nossa história, mas estou a todos, eternamente. Porque é muito mais difícil trabalhar na hora da derrota. É muito mais difícil trabalhar quando as coisas são difíceis, do que quando se ganha muita vez. Aí é muito mais fácil. Agradeço-vos a vocês. Agradeço-vos ao Presidente, que sempre teve, sempre teve. A tranquilidade para nós sempre foi corajosa. E sempre acreditou em mim e na nossa equipe e na minha equipa técnica. E se eu apareço às vezes melhor ao pé de vocês, é porque tenho o Lozeiro, porque tenho o Nuno, porque tenho o Brás, porque tenho o Sousa, porque tenho o Ferreira, porque tenho o Gama, porque tenho o Pedro, porque tenho o Roberto. Por causa de vocês todos, é por causa de vocês que me rodeiam, que eu vos vos vosso aquele sorriso, que eu vos vosso aquela alegria, que eu brinco na hora difícil. Espero que a gente nunca mais se esqueça da Irmandade, que há muitos anos já fomos construindo e da Irmandade que eu tenho por vocês e que eu acredito que todos nós temos uns pelos outros. Muito, muito, muito obrigado a todos, caralho. Desfrutem de hoje, caralho. Está certo? Hoje é para celebrar, meu. O que a gente fez era difícil, muito complicado. Só um grande grupo de trabalho é que conseguia fazer isto. Parabéns por serem os colegas que são uns com os outros. Dá orgulho de ver a vossa relação fora e dentro do campo. Muito obrigado, caralho. Obrigado.